Eu sou mais que um Sniper. Não se limite. Quando tudo o que estiver ao seu alcance no campo de batalha, seja mais. Eu sou mais, sou fantasma. Seja furtivo, invisível a seus inimigos, para completar o seu objetivo. Eu sou mais, um guerreiro. Escolha a melhor maneira de realizar a sua missão. O importante é completá-la. Seja mais. Sniper Ghosts of War 3, 27 de janeiro de 2017, para Playstation 4, Xbox One e PC.